CAPÍTULO XIX E disseram a Joabe, Eis que o rei anda chorando e lastimando-se por Absalão? Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer, Muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava à alta voz, Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse, Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas. Amando-te aos que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam, Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo, capitães e servos. Porque entendo hoje que se Absalão vivesse, e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecer aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora. Sai e fala conforme o coração de teus servos. Porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isso, do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo, Eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio a apresentar-se diante do rei, porém Israel fugiu cada um para as suas tendas. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo, O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, porque vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, dizendo, Falai aos anciãos de Judá, dizendo, Porque seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até à sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós, porque, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei. E a amassa direis, Porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores chefe do real diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo, Volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão, e Judá veio a Gilgal, para ir encontrar-se com o rei, à outra banda do Jordão. E apresentou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá, a encontrar-se com o rei Davi. E com ele mil varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saúl, e seus quinze filhos, e seus vinte servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E passando a barca, para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. E disse ao rei, Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembras de que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conservo o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse, Não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado o ungido do senhor? Porém, Davi disse, Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje, em Israel? Por que, porventura, não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei, Não morrerás. E o rei lhe jurou. Também me Fibuzete, filho de Saúl, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até ao dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei, Por que não foste comigo, me Fibuzete? E disse ele, Oh, rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia, Albertarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. De mais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faz, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor, e contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa, e que mais direito tenho eu de clamar ao rei. E disse-lhe o rei, Por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, Tu, Iziba, repartias terras. E disse-me, Fibuzete, ao rei, Tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Também Barzilai, o giliadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar à outra banda do Jordão. E era Barzilai, muito velho, da idade de oitenta anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era o homem muito grande. E disse o rei a Barzilai, Passa-te-o comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei, Quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de oitenta anos sou eu hoje, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, e por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã, que passe com o rei meu senhor e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei, Quimã passará comigo e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal e Quimã passou com ele e todo o povo de Judá conduziu o rei como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei, Porque te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei a sua casa por sobre o Jordão e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel, Porquanto o rei é nosso parente e porque vos irais por isso? Porventura comemos à custa do rei ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram, Dez partes temos no rei e até em Davi mais temos nós do que vós, porque pois fizestes pouca conta de nós para que a nossa palavra não fosse a primeira para tornar a trazer o nosso rei. Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel.